Sabonetinho! Minha gente linda do meu céu, chegou muita coisa perfumada, lançamento da Lola Cosméticos aqui do canal pra vocês, diretamente lá da loja Clube dos Fios, um super beijo pro pessoal da loja Clube dos Fios e agora eu vou mostrar pra vocês. Tudo que chegou tá tudo embalado, eu não abri, chegou muito sabonete da Lola, creme corporal, colônia que vocês já estavam me pedindo, né? Veio tudo aqui nessa caixa, tem mais uma caixa ali, repleta de sabonetes e eu vou mostrar agora. Tá tudo assim ainda, ó, tudo embaladinho, perfume também eu vou desembalar aqui na correria com vocês, só queria mostrar o capricho lá da loja Clube dos Fios, o cuidado, sempre vem tudo assim muito embaladinho. A primeira coisa que eu tô super curiosa é sobre essa água de colônia, um desodorante corporal, tá? Lá da Lola, lançamento aí, tem exclusivamente lá no Clube dos Fios e tem cupom de desconto, fica ligadinho. Essa daqui, gente, eu escolhi lá na loja de acordo com as notas, que são cardamomo, pimenta negra, que eu amo, em perfumes vetiver, que eu também amo, e anise estrelado. Eu acho que são quatro ou cinco colônias, tá? Se vocês tiverem interesse que eu teste, que eu faça resenha de mais alguma, me deixa o nome aqui embaixo, você que já testou, principalmente, e ela vem assim na caixa, ó, eu tô abrindo agora, e vamos ver o cheiro, porque eu tô muito curiosa. Gente, é muito bem embalada, ela vem na caixa e ainda vem embaladinha dentro da caixa, eu vou abrir aqui agora. Olha que coisa mais linda, segura esse cheiro, vem com as notas aqui também, vem uma proteçãozinha que eu vou tirar pra gente testar o cheiro. Vou arregaçar as mangas e vamos testar, ai, tô ansiosa, não sei qual é o cheiro, gente. Nossa, é um cheiro mais herbal, medicinal, quase. Gente, olha o cheiro, Mure. Ela tem uma pegada, gente, ela tem uma pegada mais seca, que lembra até perfume masculino. Vamos ver na evolução, vou até colocar mais um pouquinho aqui, que aí eu vou, vai passando, vai evoluindo, e eu vou falando com vocês, mas a princípio é um cheiro bem medicinal, um cheiro seco, não é doce, tá? Eu sinto a pimenta e eu sinto bastante, mas bastante mesmo, o cardamomo. Sinto essa nota de cardamomo naquele perfume da Tommy Hilfiger, é o The Girl. Esse aqui é parecido. Tem sequinho, bem gostoso, pegada bem natural mesmo. As águas de colônia da Lola são feitas com 95% de ativos vegetais naturais. Muito diferente, muito interessante, mas na minha opinião tem uma pegada bem masculina. Seu pai vai gostar desse perfume, Murilo? Escolhi também lá na loja esse esfoliante aqui, que é um esfoliante desodorante corporal. Não abri ainda, vou abrir com vocês. E olha só, detalhe pra isso aqui. Vem esse lacre aqui e vem escrito, não me aceite com lacre violado. Isso é bem importante. Vou girar aqui pra romper o lacre. Vamos ver. Gente, parece uma manteiga, só que cheia de granos. Nossa, o cheiro é bem gostoso. Vou tentar mostrar, tá vendo? Parece uma manteiga, mas já dá pra ver que é cheia de gruminhos, como se fosse açúcar, sabe? De esse aqui também, que é a manteiga corporal, tá? Manteiga hidratante desodorante corporal. Também veio aqui, ó, lacradinha. Vou girar pra sentir. Essas coisas parecem de outro planeta. É cheiroso, é esquisito. É... Cheira? É de mercúrio. É de mercúrio, cheira? Ai, é que é cheiro de sabonete. Cheiro de sabonete. Eu ia falar cheiro de produto de cabelo. É um cheiro de sabonete com cheiro de produto de cabelo, tá? Esse daqui é o manteiga hidratante desodorante corporal. Vamos ver. Ai, gente, não é oleoso. Já gostei. Espalha super bem. É bem fluida. Não é nada oleosa. Eu odeio creme oleoso. Esse não é, gente. Espalha super bem. Fica fluido, ó. Some rapidinho. E eu escolhi lá na loja esse sabonete aqui. É da linha Segura Essa Barra, que são os sabonetes em barra. E cada um tem um nomezinho. Esse que eu escolhi é o Amigo do Peito, tá? Escolhi ele pela cor também, que eu vi no site. Não é recomendado para menores de 10 anos. Claro que é. É natural. Olha que lindo que ele é, gente. Eu recebi outros sabonetes e realmente o cheiro desse aqui foi o mais gostoso. É um cheiro mais... É de limpeza, mais aquático. Gostou, Mu? Mas todos têm um fundo, assim, igual. Um fundo que eu não sei se é a base que eles usam. Mas todos os sabonetes têm esse fundo de cheiro igual. Que é bem cheirosinho. Como eu disse, acabou de chegar. Eu ainda não testei na pele. Tenho que falar. O perfume já evoluiu. Já ficou, assim, mais batido na pele. Legal para uma água de colônia. Eu sinto ele longe, assim. Quando eu me mexo, eu estou sentindo ele. Mas tem uma pegada bem masculina mesmo. Os meninos vão amar. Tem uma pegada forte masculina, eu creio, que por conta do vetiver e do cardamomo. Veio mais essa caixa aqui, cheia de sabonetes, tá? De vários tipos diferentes. Cada um tem um nome diferente. Os nomes são bem criativos. Estava com zoom aqui na minha cara. Segura essa barra. Esse aqui é o Trago Seu Amor Próprio de volta. E olha como ele é. Nossa, ele é cheio de ervas aqui, ó. Olha que legal. Vou colocar aí na tela pra vocês do que esse aqui é feito. Porque não tem aqui no papelzinho. E ele tem um cheiro bem, mas bem natural. Esse aqui que é o Amigo da Onça. Esse aqui, não sei. Não sei se devo usar. Tem glitter, gente. Olha que diferente. Ele é marrom. E esse aqui tem um cheiro mais forte. Mas todos têm um fundo muito parecido de cheiro. Esse aqui é o Amansa Chef. O Amansa Chef é escuro, tá vendo? Aqui eles têm essa... É bem engraçado o recorte deles aqui. Bem artesanal. Amansa Chef. Esse aqui não gostei muito do cheiro, não. Gostou do cheiro? Cheira. Que que é esse? É um sabonete de Amansa Chef. Todos, assim, vêm com esse nome bem original. E atrás tem... Igual esse aqui. Esse aqui é o... Existe três tipos de sogra. É o nome dele. Daí atrás vem... Número 1, a possessiva. Número 2, a dramática. E número 3, a minha. Porque ter uma sogra gente boa é para poucos. Olha que bonitinho. Esse aqui vem coisa desidratada em cima. Que eu não sei o que é. Parece flor desidratada. E ele tem um cheiro mais floral mesmo. Me lembra algum outro sabonete. Que eu já senti esse cheiro. Granado. Granado. Lembra o cheiro do sabonete da Granado. Isso mesmo, Número. Esse aqui é o último. É dinheiro é igual vergonha. Queria ter. Que horror. Daí atrás vem. Se você não tem vergonha, quiçá dinheiro. Bate aqui porque você é do meu time. Sem grana, mais de boas S.A. Mas pensa só quanta coisa boa nós temos. Um amigo gente boa que dá apresentão. Dois zoeira. Porque ela é infinita. Sorriso. E três sorrisos. Porque é de graça. Hashtag money que é good nós não have. Amei esse aqui, hein. Money que é good nós não have. Se nós ervas nós estava aqui orcando. O que é, gente? O Murilo falou que veio de Marte. Esse aqui é diferente. Eu achei esse aqui super bonitinho. E ele tem um cheiro mais, um pouco mais cítrico, né, Mu? Lembra uma... Não é cítrico. É frutado. Cheiro de fruta. Testarei tudo e volto pra contar pra vocês. Se vocês quiserem resenha de mais alguma coisa da linha corporal, me fala. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Um super beijo pro pessoal lá do Clube dos Fios. Então é isso, minha gente linda. Ficamos por aqui, né, Muri? Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Você tá tentando ser sinistro, né? Tô. Não tô conseguindo. Você é muito fofo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.